Do mar eu me lembro de velas bailar, estrelas marinhas de conchas colar. Me lembro de azuis, das águas do mar, das dunas de sal, coqueiros dobrar. Mariscos, pescados, petiscos, temperos, dos sóis de janeiros, pra se bronzear. Corais, cor laranja, esponjas boiar, das algas e musgos, das pedras do mar. Me lembro do verde dos olhos de você, me lembro e desejo do seu bem-querer. Então a saudade me vem dominar, recordo montanhas do amor, da gente e do mar. Isso é Corais e Desejos de Marçal Filho. A gente tá ouvindo de fundo aí Marcos Gasset com Ilhame. O cara é todo metido e o tal do Heitor ainda fica só dando linha, botando pilha e tal. O cara é todo metido a artista e fica com o negócio de ah, eu canto muito, canta coisa nenhuma. Nós estamos ouvindo aí de fundo Ilhame de Marcos Gasset. Bom dia, Jô Castro, prazer de novo estar com você aqui conosco no Expressão Itabirana. Bom dia, Marçal, bom dia, Heitor. Já avisei o povo mesmo que eles vão ter que dar conta da minha voz de taquara rachada nos próximos sábados. Mas eu prometo que eu vou tentar melhorar a entonação, aprender com o Heitor, com o Marçal, quem sabe. Não, não tenta aprender com a gente, porque aí ferrou tudo. Aí que vai dar na dúvida. Como sempre, modesto. Isso é só fingimento, tá gente? Porque é metido a besta que soa. Bom dia a todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. E a gente vai ter um programa muito bacana hoje, se Deus quiser. É isso aí. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o domingo no parque. Vai ser amanhã, né, Jô Castro? Com certeza. Tomara, Deus, que o tempo esteja assim, pelo menos, bacana, tranquilo. É, porque quando caiu uma chuva, atrapalha um pouco. É, a chuva atrapalha, né? Porque as pessoas, pra irem e até mesmo pra ficarem, apesar que a gente já tem uma estrutura de tenda montada lá e tudo. Mas dificulta. Então, vamos rezar, todo mundo faz uma corrente, pra que o tempo fique firme e a gente possa interagir bastante lá. É, você, as pessoas que estarão lá amanhã, são quais os artistas, o pessoal que tá confirmado, mais ou menos confirmado? Como é que tá aí essa programação? Então, a gente tem, na verdade, uma programação muito diversa, né, e deliciosa, assim, pra todos os públicos, na verdade. A parte da manhã, a gente procurou firmar o resgate cultural mesmo, né, aquela essência tradicional que muitas vezes tem sido perdida, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem a banda cultura racional na parte da manhã, Marujada e Capoeira. Então, vai ser a parte da manhã diversificada, assim, todo mundo vai pra lá, pra balançar, pra dançar, pra pular Marujada e relembrar aqueles tempos, né, que a gente sabe que são inesquecíveis mesmo. E aí, a partir da parte da tarde, no bloco da tarde, a gente abre com o Elias Berg Ferraz, voz e violão e seus parceiros lá, que vão fazer um som muito bom, estão com um repertório lindo, 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 vale a pena conferir. É muito MPB pra gente. Depois disso, tem o Rebelião Cultural, né, com o Marçal Fih, o Marcos Gasset e alguns artistas, né, provavelmente o Saulo Campos. A gente vai ter a banda Drops lá também, interagindo nesse momento do Rebelião. E dentro do Rebelião, a gente tem livros, poemas, CDs, muita coisa pra ser vendida, pra conhecer, né, pras pessoas terem esse contato. E depois a gente tem o Nandi cantando pra gente também, né, que é uma voz maravilhosa, um artista maravilhoso da nossa cidade. Todo mundo já tá empolgado de ir e ver o Nandi cantar. E a gente tem o Perecolândia também, estão fazendo, fizeram uma coreografia personalizada pro nosso evento. Eles vão coreografar a música do Luiz Bira, Coração Sonhador. Então, vai ser um espetáculo mesmo, com figurino, com toda aquela alegria do Perecolândia. E a gente tem o Sarau de Tabir, depois a gente volta com o Nandi de novo, porque aí o Nandi já vai fazer aquela ponte com a nossa finalização, que é um pré-carnaval de marchinhas com o Marconi Ferreira. Então, a partir das 16h30, a gente tem um pré-carnaval. E vai ser muito bacana. Então, todo mundo que quiser, leve máscara, confete, serpentina, vá colorido, pra gente poder começar a resgatar realmente isso, que é o nosso fundamento, né? É trabalhar o parque de uma forma pra revitalizar e ter esse controle ambiental, essa consciência ambiental. Mas ter essa consciência cultural, ter lazer gratuito pra todo mundo que for lá. Então, por favor, compareçam. É o dia inteiro de festa. Então, podem ir o momento que quiserem chegar, vão ser muito bem recebidos. Bacana. Eu acho que já é tempo, assim, da gente começar o resgate dos nossos espaços culturais e tal. E o Poço da Água Santa é uma referência, inclusive, no hino de Tabir e tal. Ficou ao longo de várias décadas aí, meio que desleixado, tá na hora da gente começar a resgatar aquilo. E nada melhor do que resgatar com a cultura, com o aprendizado cultural, com o fazer cultural, do ponto de vista da poesia, da música, do teatro, da dança. E todos aqueles que... O microfone, gente, vai estar sempre aberto. Aqueles que quiserem participar, trocar ideias, falar um pouco da sua arte, do seu dia a dia. Na verdade, é uma interação entre o artista e seu público, nossa comunidade, nossa gente. Acho que é por aí. Eu acho que é uma atitude bacana da Ama Pará, da... Do Chacrinha, né? Do Bitinho, que está envolvido com isso, a Amita, o Movimento Trial e os artistas todos. O Sádia está sempre marcando presença, provavelmente a Tiana e Lana. Vamos torcer para todos chegarem no pedaço e a gente começar a interagir e trocar ideias mesmo. A proposta, aliás, do projeto é exatamente isso. É você abrir um espaço entre a cultura, a sua comunidade e essa troca de influências, de energias, que é muito positiva e fazer com que aquele espaço, cada dia, se torne mais adequado e mais bacana para a preservação ambiental. Com certeza. Na verdade, a gente tem aí o Bitinho, né? Como o organizador principal do evento, né? Idealizador junto da Ama Pará, uma centro de Chacrinha, que tem ideias muito bacanas. E a cada evento, com certeza, a gente vai transformar isso num cotidiano, numa rotina, para que a gente possa ter mais uma opção de lazer gratuito, que envolve toda a comunidade, que é aberto. E o fazer cultural, que é importante, já está mais do que na hora da gente arregaçar as mangas e começar. É isso aí. Vamos ouvir, então, o Coração Sonhador, que vai ser coreografado pelo pessoal do Perecolândia, que é uma composição de Luiz Bira, nosso parceiro. Por onde eu passar, só não quero estar Levarei nas mãos uma viola para tocar Mas trata real, tem lá no final Te encontrar sorrindo num momento especial A coração quer sonhar Voar entre as montanhas E não chegar E dar um novo encontro Cantar Olá Canta vento Canta vento Sofre leve Notas pelo ar Leve os fios da cantiga Pra que desça do lado de lá Outra canção Vem vou te mostrar nessa manhã Do pico do amor Minha cidade a bocejar Conso da água santa te esperar Água temperada pra banhar Nossa paixão A coração quer sonhar Voar entre as montanhas E se encantar Beber em outras fontes Do mundo Canta vento Sofre leve Notas pelo ar Leve os fios da cantiga Pra que desça do lado de lá Outra canção Dez horas E trinta e dois minutos